O desempenho da minha firma é uma espécie na mão Atrava sua pista, fim de semana pra favela, curte o bailão Dia de segunda-feira, os trampos já tão fluindo Tá funcionando, a empresa tá trabalhando, tá investindo Sou mal do Bitcoin Enquanto a grana sobe e cresce, mulheres na festa dançam em dez Apertar a grama tão cheiroso e forte, lança piscando no vermelho verde Vermelho do sangue todos são iguais E o verde a esperança que todos podem um dia ter a vida de rei Rei, a vida de rei, anota a placa é o trem E se tu bobear, anote, passa por cima Rei, a vida de rei, anota a placa é o trem O roubo é zero, acabei de sacar na ronda Como tu vai anotar a placa Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, mix no pé, pacou, pacou, pacou Rabane exalando na pele, whisky, white, rosa e bucaná na mesa Tô forte com o de verdade, curtindo a minha vida de bênçãos Vapor, vapor, vapor Vapor, 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 mix no pé, pacou, pacou, pacou Rabane exalando na pele, whisky, white, rosa e bucaná na mesa Tô forte com o de verdade, curtindo a minha vida Tô com a minha tropa, rock de bucanas Cheio de novinha, dançando na festa Passa a visão dessas gatas no canto Se estavam sozinhas, já não estão mais Passei na rua, pedi uma foto Já não conheço o Jonathan mais Mas sempre na pista com os meus de raça Humilde na vida pra mim alcançar Bater minha meta, chegar no patamar Mostrar que o favelado pode mostrar pros riquinhos Que nós é o nosso povo, mandar o dedo e gritar num forte Hey, ah, vida de rei, anota a placa é o trem E se tu bobia, nós tá passando por cima Hey, ah, vida de rei, anota a placa é o trem Um robô é zero, acabei de sacar na ronda Como tu vai anotar na placa? Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, mix no pé, pacou, pacou, pacou Rabana e exalando na pele, whisky, white, rosa E bucana na mesa Tô rook com a tropa, tô só na vida de bênçãos Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, mix no pé, pacou, pacou, pacou Rabana e exalando na pele, whisky, white, rosa E bucana na mesa Vida de rei Tchau, tchau, tchau Amém.